Francis Lopes Ele sofre quando tem que ir embora A família toda chora, mas não pode mais ficar Entra no ônibus e coração partido Sabe que vai ser suprido o mundo da desilusão Ele reza e pede pra Nossa Senhora Pra guiar sua sorte agora Entrega a vida em suas mãos Eu sei que vou, vou pra São Paulo Mas vou deixando a minha ponte de alegria Deus por favor, me dê trabalho E a esperança de poder voltar um dia Ele chega na cidade grande e vê O quanto é duro pra vencer Começa logo a lembrar Lembra da mãe e do pai que lá deixou Dos amigos que ficou esperando ele voltar Feliz daquele que arranja um bom emprego E sobra um pouco de dinheiro Para o norte ele mandar Triste do outro que a vida é só sofrimento Ele tenta, tenta, tenta Mas não consegue trabalhar Eu sei que tô, tô em São Paulo Mas lá deixei a minha ponte de alegria Deus por favor, me dê trabalho E a esperança de poder voltar um dia Eu sei que tô, tô em São Paulo Mas lá deixei a minha ponte de alegria Sei que é um bom estado E muita gente se dá bem Tô trabalhando e vou ficando por aqui Mas não troco meu Piauí Pela terra de ninguém Alô mamãe, alô papai, aqui vou bem Dê lembranças pra meu bem E pra quem perguntar por mim Vou enviando uma caixinha Vou enviando uma caixinha com presente Vai pelo seu Zé Vicente Da empresa Itapé Mirim Eu sei que tô, tô em São Paulo Mas lá deixei a minha ponte de alegria Deus por favor, eu só te peço A liberdade de poder voltar um dia Tô com saudade, com vontade de ir embora Mas não posso ir agora Pois tenho que trabalhar No mês de junho eu de férias vou sair Me aguarde por aí Porque vou lhe visitar Eu sei que tô, tô em São Paulo Mas lá deixei a minha ponte de alegria Deus por favor, eu só te peço A liberdade de poder voltar um dia Eu sei que tô, tô em São Paulo Mas lá deixei a minha ponte de alegria Deus por favor, eu só te peço A liberdade de poder voltar um dia